É sempre muito bom fugir da rotina, pegar novos ares, e é por isso que eu resolvi apagar todos os meus amigos do Free Fire. E vou apagar agora o último! Você ainda não tem amigos? E eu confesso que eu tô apagando também porque eu quero que pessoas humildes me adicionem. Pessoas que não são garanciosas, porque humildade é a base. A gente tem que desejar, a gente tem que sonhar, mas a ganância não pode fazer com que você passe por cima das pessoas. Deixei o like e tirei 9,5 numa matéria que eu sempre ia mal. Obrigado, Clash, tô muito feliz. Sempre vou deixar o like daqui pra frente. Não sou eu que tô dizendo. Então, pra garantir a sua nota boa, deixa o like. Muito alegria! Esse é o momento, vamos aceitar todos os amigos que me convidaram. O primeiro que eu aceitei já tá me convidando, tropa. Muita gente está me convidando. Vamos ver assim por cima quem me adicionou. Caramba, olha só um verificado, Luanzeira01. Que doideira, o maluco é verificado. Muitas pessoas estão me convidando, família. Vamos aceitar muitas pessoas. Ou seja, liberando espaço pra muitas pessoas me adicionar. Como sempre eu aceito o primeiro, eu não me lembro. Eu acho que foi esse aqui. Aceitei, tropa. Dou 5 segundos pra ele me mandar mensagem. Se ele não mandar, enquanto isso, vamos ver o que a Garena nos enviou. Banner turquesa, outro banner, skin de carro. Nossa, que skin linda, papai! Baixada! Nossa, muita gente me convidando, família. Skin feminina também, muito show. 35 mil diamantes, 200 salas, como de praxe. Muito obrigado, Garena. E muito obrigado a cada um de vocês que acompanha o canal. Porque é graças a vocês que eu recebo esses mimos da Garena. Será que a pessoa que eu aceitei já me mandou alguma coisa? Vamos ver, ganhei muita coisa aqui, tropa. Tô recebendo convite a milhares. Olha só quantos amigos estão me mandando mensagem. Família! Mas vamos focar aqui. Que bom que você me aceitou. Tô muito triste. Caramba! Sempre que eu aceito alguém, a pessoa fica feliz. Isso tá triste, como assim? Oi, irmão. O que que aconteceu? Conta aqui pro papai Clash. Dá até um emoji pra descontrair. Eu tava namorando uma menina há dois anos. Eu sou muito apaixonado nela. E o que que aconteceu? O que que ela fez com você? Eu peguei o celular dela pra jogar Free Fire. Porque o meu tava sem bateria. E ela tava dormindo. E no meio da partida, recebi notificações de mensagem. Caramba, véi. De um amigo meu. E eu respondi fingindo que era ela. Ai, meu Deus! Caramba! Que situação! De certo, ele queria falar com você, né? Já que seu celular estava sem bateria. Acho que é isso. Ai, meu Deus. Eu espero que não seja isso que eu tô pensando, mano. Eu espero. Eu também pensava isso. Só que ele em nenhum momento perguntou sobre mim. Só queria saber como ela estava. O famoso amigo da onça. Mas ele era amigo dela também? Ou ele era só seu amigo? Me conta mais, por favor. Então, ele conheceu ela através de mim. Porque eu comecei a namorar com ela. E eu já era amigo dele. Mas eu não tô entendendo, mano. Seja mais direto. Tá na cara o que aconteceu, né? Não percebeu? Tá me fazendo de palhaço também? Por que você acha que eu tô triste? Nossa, ele tá realmente magoado, hein, família? Acho que é o que eu temia, hein? Calma, cara. Eu só quero te ajudar. Ela te traiu? Sim. Jogou um relacionamento de dois anos no lixo. Nós tínhamos planos de casar. Eu tava fazendo um dinheiro bom. Com Free Fire. Nossa, cara. Traição é muito triste. Mas fica na paz. Se ela te traiu, ela não te merece. Mas me conta, como você tava fazendo dinheiro com FF? Quem me acompanha quer saber. Também quer fazê-la plata. E eu também fico curioso, né? Cara, o que eu fazia não era muito correto. Como assim? Tenho um pouco de vergonha de falar. Por isso que ele foi traído. Fazendo o que não deve, atrai o que não quer. O que que ele aprontou, hein? Vamos descobrir. Conta logo, irmão. Errar é humano. Permanecer. O erro é burrice. Você não tá me reconhecendo? Não lembra desse nome? Caralho, Jack Gomes. Eu não notei porque o G.O. tá minúsculo. Não pode ser quem eu tô pensando, véi. Faço parte dos criadores de hack. Eu não acredito. Só que eu saí fora. Tava vendendo hack. Esse é o maluco que sempre entrava no meu squad mesmo sem ter o código de equipe. Ele atrapalhou muitos vídeos meus. E agora ele tá nessa situação. Por mais que ele usou hack, ninguém merece ser chifrudo. Só que eu saí fora. Tava vendendo hack. E ajudando galera a pegar mestre. Pra fazer dinheiro pra casar com ela. Só que ela jogou tudo isso no lixo. Parei de usar hack. E vou jogar na humildade daqui pra frente. Cara, você atrapalhou muitos vídeos meus. Mas eu te perdoo, irmão. Todo mundo merece uma segunda chance. Mas me conta. Esse amigo seu continua sendo seu amigo? Essa pergunta eu acho que é meio óbvia, né? Eu e ele não se falamos mais. É, pelo menos a gente sabe que o Jack não é um chifrudo manso. Brincadeiras à parte. Ele está namorando com ela. Um baita traidor. Cara, só não enxerga quem não quer. A tua namorada também é uma baita traidora. Porque ela saiu e está namorando com teu amigo. Depois de tudo que eu fiz com ele. Passei o hack de graça pra ele. Não, isso aí. Isso aí não, mano. E o que eu ganho com isso? Mano, esse cara nunca foi seu amigo de verdade. Pegou minha namorada de dois anos. Melhor descobrir agora do que alimentar uma amizade falsa. E sua namorada também é outra sem caráter. Traição é muito triste. Eu até perdi o foco. Mas me fala, qual o seu sonho no Free Fire? Meu sonho você não vai conseguir realizar. Me conta. Vou fazer de tudo pra conseguir, irmão. Papo reto. Quero mostrar que todo mundo merece uma segunda chance. Eu queria voltar pra ela. Eu perdoei ela já. Como assim? Perdoar? Tá, mas voltar. Mentira, a frase não é manso. Ele é manso, véi. Tô lutando pra conquistar as coisas pra eu e ela ter... Ter o quê? Condições de morar sozinhos. Às vezes a gente acaba julgando uma pessoa que tá fazendo algo errado. Sem saber o que ela tá passando. Por mais que nada justifica o caminho errado. Eu parcelei o celular dela em 12 vezes. Meu Deus. E ela continua com o celular. Não entendi. Seu sonho é voltar pra ela? Por isso não vou conseguir te ajudar. Eu só paguei duas prestações. Falta 10, mano. A matemática aqui tá muito na cara. Deixa aqui nos comentários quantas prestações faltam. Coitado. Sim, eu queria muito voltar pra ela. Ela me bloqueou em tudo. Além de trair, tem coragem de bloquear. Eu queria usar o... Ah, tá. O canal pra chamar ela de volta. Sabe aqueles quadros de rádio? É, Clash Cupido aqui. Claro, você pode usar. Mas, irmão, ela não te merece, cara. Você deu o celular, mostrou o comprometimento e mesmo assim foi traído. Por mais que você usava hack pra conquistar as coisas, foi com o objetivo de morar junto com ela. Ela não te merece. Mas se você quiser, o sonho é seu. Com certeza algum inscrito conhece ela e essa mensagem vai acabar chegando nela. Tô tentando fazer com que ele não chame ela. Mas o amor, né? O amor é... É uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Ai! Eu perco amigo, mas não perca piada. Ele não é meu amigo. Ele... Ele podia ser, né? Beatriz, quero que você saiba que eu te perdoo. Acordo e durmo pensando em você. Volta pra mim. Espero que você conquiste ela novamente. Mesmo achando que ela não te merece. O Breno é um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deve ser um apelido carinhoso com seis caracteres. Ele vivia dizendo que traía as pessoas que ele... Ah, eu acho que ele tá continuando dando o recado pra ela, né? Eu acho que aqui é safado. O Breno é um safado. Ele vivia dizendo que traía as pessoas que ele ficava. Ele vai te trair também. Volta pra mim, por favor. Não, cara. Não pode piorar. Vamos recomeçar do zero juntos. Irmão, ela não te merece. Quem trai uma, trai duas. Pelo menos é isso que eu acho. E você? Obrigado, Clash. Você tem minha palavra que nunca mais vou usar hack. Tenho doze amigos online. Vinte amigos. Vou aceitar muitos amigos aqui pra liberar espaço. Pra dar chance do máximo de pessoas ter seu sonho realizado. O hack tá desolado. Eu entrava nos seus squads pra chamar sua atenção. No fim, sou muito seu fã. De coração. Caramba. Como dizia o meu avô, um homem sem chifres é um animal indefeso. Brincadeiras à parte, valorize quem tá do teu lado. Quem trai uma vez não merece a sua atenção. Um beijo na bunda e até domingo. Ah! Ah!